Marcelo e Rayane Até onde eu sei, o mundo ainda não acabou Até onde eu sei, ele tão pouco desabou Até onde eu sei, ainda sinto o coração pulsar Até onde eu sei, a minha vida ainda não vai acabar Até onde eu sei, você foi tudo para mim Até onde eu sei, eu tentei evitar o fim Até onde eu sei, foi você quem não soube dar valor Até onde eu sei, a minha vida sem você continuou Mesmo chorando, mesmo te amando Segui sem você Até onde eu sei, você pensou que eu não iria dar conta De vida sem você, seguir a vida em frente, segurar as pontas Só não contava que lágrima derramada fere tanto amor Até onde eu sei, até onde eu sei Mesmo chorando, mesmo te amando Mesmo chorando, mesmo te amando Segui sem você Até onde eu sei, você pensou que eu não iria dar conta De vida sem você, seguir a vida em frente, segurar as pontas Só não contava Só não contava que lágrima derramada fere tanto amor Até onde eu sei, foi você quem voltou pedindo outra chance Mas não tô mais afim, de querer reatar o nosso romance Virou passado, leite derramado, não dá pra beber Até onde eu sei Até onde eu sei Até onde eu sei Até onde eu sei